Pessoal, temos novidades do filme The Batman, porque assim, o ator que vai fazer o Thomas Wayne postou uma foto na internet e eu acho que acidentalmente ele também revelou um pouquinho de mais. E além disso a gente também tem informações sobre a duração do filme e uma entrevista do William Dafoe falando que ele gostaria de ser Coringa. É isso mesmo, o William Dafoe do Ed Verde dizendo que gostaria de ser o Coringa num filme. Ah, o meu sonho! Será que isso tem chance de acontecer? É tudo isso que a gente vai comentar no vídeo, então, bora lá! E pessoal, só antes de começar o vídeo, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário que isso ajuda demais aqui o canal. Muito, muito obrigado pra todo mundo que faz isso. Beleza, então vou começar falando do filme The Batman, porque aqui a gente tem esse ator que se chama Luke Roberts e ele postou essa foto no Instagram dele, na qual ele disse que tá fazendo um papel que ele não pode revelar qual que é. Só que assim, ó, se vocês prestarem atenção na foto, vocês vão ver que ele tem uma HQ. E bem, postou uma foto de uma HQ, é questão de dois segundos pro pessoal descobrir qual que é a HQ. E a HQ é essa aqui do Batman da Telltale. Uma história que conecta a primeira temporada com a segunda temporada do jogo. Então o Luke Roberts, embora não tenha dito qual papel que ele vai fazer, ficou muito implícito que ele vai ser o Thomas Wayne do filme The Batman. Inclusive o visual que ele tá na foto bate completamente com o visual que a gente tem do Thomas Wayne que aparece no esconderijo do Charada, numas fotos que ele tem pendurada ali. Então assim, ó, o Luke Roberts é o Thomas Wayne. Ele pode não ter dito, mas ele é o Thomas Wayne. Só que assim, ó, saber quem que vai ser o Thomas Wayne nem é tão importante assim. A questão é qual HQ que ele tá segurando. Ele tá segurando uma HQ do Batman da Telltale. O Batman da Telltale que tem o Thomas Wayne corrupto. Por que ele estaria lendo essa HQ se traços do personagem dele não fossem baseados nessa história? Até porque uma versão do Thomas Wayne corrupto é um negócio que o Batman da Telltale realmente popularizou. Então assim, ó, se ele tivesse colocado qualquer outra HQ da história do Batman, talvez ele não tivesse entregado tanto a história assim. Mas agora a gente tem a confirmação que o elenco e talvez até mesmo a produção, o diretor, saibam da existência dessa HQ e dos jogos. Portanto, eu não acho agora que seja apenas uma especulação que a gente vai ter traços do Batman da Telltale. Porque agora a gente tem um cara do elenco lendo a HQ. Ele não descobriu a HQ do Batman da Telltale do nada, tá ligado? Alguém mostrou pra ele, alguém deu pra ele. Até porque essa HQ do Batman, Pecados de Pai, é uma HQ muito aleatória do Batman, totalmente desconhecida. Uma HQ tá em de um jogo que pouquíssimas pessoas jogaram. É simplesmente muito improvável que um ator de Hollywood fosse pegar essa HQ aleatoriamente numa loja de quadrinhos. Alguém deu esse quadrinho pra ele, não tenho dúvida. E assim, ó, sem falar de algumas coincidências, né? O nome da HQ é Sins of the Father. E lá naquele take do The Batman a gente tem Sins of my Father. Assim, ó, tem algumas coisas, não pode ser coincidência não. E assim, ó, essa HQ é bem interessante porque é nela que o Bruce começa a lidar, né, com as consequências da exposição dos crimes de seu pai. E tem um momento ali da HQ que o Bruce talvez até culpe um pouco o Thomas Wayne pela morte da Martha. E tipo assim, ó, isso daí é um negócio que eu acho muito foda. Não seria a primeira vez que a gente vê essa abordagem do Bruce jogar a culpa no seu pai pela morte deles. Ou melhor, uma parte dele assume a culpa do que aconteceu, mas ele também veria um pouco da culpa no seu pai. E isso daí não é nenhuma abordagem nova, nem revolucionária. Porque o desenho da Liga da Justiça naquele episódio para o homem que tem tudo, que é um dos melhores episódios do desenho da Liga da Justiça. Aliás, Liga da Justiça sem limites, é a dos sem limites. Nesse episódio, o Batman e a Mulher Maravilha chegam até a Fortaleza da Solidão pra dar um presente de aniversário pro Superman. Mas eles encontram o Superman em estado de transe com o alienígena meio que sugando a energia do Superman. Acontece que o Superman, dentro da cabeça dele, ele tá tendo toda uma alucinação. Uma alucinação de como que ele queria que fosse o mundo vivendo em Krypton. Quase como se fosse o principal desejo da vida do Superman. Ai, Gabriel, mas o que isso tem a ver com o Batman e o Thomas Wayne? Calma, já tô chegando lá. Tem um momento do episódio que o Batman consegue retirar o alienígena do Superman. E ele acaba entrando dentro da cabeça do Batman. E é aí que vem o grande choque de realidade e a maior genialidade desse episódio. Porque o Superman, quando ele tá com o alienígena, ele pensa no seu planeta. O planeta que ele perdeu. E como que ele queria que fosse daquele jeito. Então esse alienígena, ele se alimenta dos sonhos das pessoas. Da vontade própria da pessoa. E quando a gente começa a ver a alucinação do Batman, é justamente no dia que os pais dele morreram. E o que o Batman sonha? Ele sonha que o Thomas Wayne reage ao assalto. E ele consegue impedir o assalto. E assim, o que acontece de verdade? O Thomas Wayne reage ao assalto. Ele pensa que vai conseguir impedir o assalto, mas não consegue. Leva um tiro, morre. E logo em seguida, a Martha Wayne também leva um tiro e morre. Ora, faz um pouco de sentido de pensar que se o Thomas Wayne não tivesse reagido ao assalto, talvez eles não tivessem morrido. Então uma parte do inconsciente do Bruce culpa o Thomas Wayne. Então a gente tem uma dupla camada aqui que é bem complexa e uma das melhores origens do Batman. Porque a gente tem o nível de culpa do Bruce, porque afinal de contas é o Bruce que leva eles pro banco ali. É o Bruce que leva eles a ver o filme do Zoho. E dentro da cabeça desse Bruce, o ideal era ele ter reagido e ter vencido o bandido. Então, parte da culpa é do Thomas Wayne na cabeça desse Batman. E quem pode dizer que talvez esse Batman não faça o mesmo? Principalmente se esse Thomas Wayne for corrupto. Vai ser muito mais fácil do Batman Robert Pattinson projetar essa frustração em cima do pai dele, sabendo que ele é um corrupto. Eu totalmente consigo ver essa história acontecer. O Batman da Telltale pintou isso, mas de qualquer jeito, eu acho que nesse momento a inspiração do Batman da Telltale é muito clara e há uma grande possibilidade de, de fato, o Thomas Wayne ser corrupto. Assim, eu acho que a única chance dele não ser corrupto é se acontecer um grande plot twist no final e acontecer alguma coisa dizendo que estavam incriminando o Thomas Wayne. Essa é a única justificativa nesse momento que eu vejo do Thomas Wayne não ser corrupto no filme. Seja lá qual for a abordagem que eles fizerem, eu acho que vai dar bom. Mas bem, vamos continuar falando do The Batman, porque no site do IMDB eles colocaram o tempo de duração do filme e tá ali 2 horas e 55 minutos. E daí o fato do The Batman ter 3 horas meio que criou toda uma polêmica nas redes sociais pra debater realmente se é necessário fazer um filme de 3 horas do Batman. E assim, eu tenho algumas observações sobre isso. Primeiro que o tempo ali do IMDB não é confirmação. Talvez seja 2 horas e 55 mesmo. Mas isso ainda não tá confirmado. Agora, quanto o filme ter 3 horas, eu realmente não me importo com isso. Até porque eu não posso ser hipócrita, né? Eu falei lá no Snyder Cut que um filme de 4 horas não faz diferença pra mim. E de fato não faz. Pode ter 4, 5, 6 horas. Se o filme for bom, eu vou assistir até o final. A única coisa que me preocupa um pouquinho é essa questão da bilheteria. Porque todo mundo sabe que um filme de 3 horas vai acabar resultando em menos sessões exibidas durante o dia e, por consequência, menos dinheiro sendo faturado ali no dia. Só que assim, no caso do filme The Batman, como ele é um filme extremamente baseado em história, a história depende muito do filme, não é um filme simplesmente pipocão, é realmente importante você estabelecer todos os personagens e desenvolver todos os arcos deles. Se o Matt Reeves entende que o filme tem que ter 3 horas, eu acho que o filme tem que ter 3 horas. Então assim, pra evitar que um corte que saia depois seja superior, é melhor fazer já a versão ideal do diretor pro cinema. Também tinha algumas pessoas reclamando que tá tendo uma leva de novos filmes de super-herói que não tem mais 2 horas, é tudo 2 horas e meia pra cima, que foi o caso do Eternos, do Xenchi, do Homem-Aranha. E assim, eu discordo, eu gosto de filme de 2 horas e meia. Pra mim, quanto mais tempo, melhor. Claro que vai ter casos e casos. Pra um filme, pode ser melhor ele ser menor, como foi o caso do Venom 2. Pra um filme, pode ser melhor ele ter 3 horas. E no caso da bilheteria do The Batman, eu acho que não vai fazer tanta diferença assim. Porque assim, ó, esse filme vai fazer 1 bilhão. A não ser que seja por motivos externos. Então assim, ó, passou de 1 bilhão, eu acho que a Warner já tá lavando as mãos, pode ter 3 horas que ela realmente não vai se importar. Mas assim, ó, se eu tivesse que dar uma opinião, pra mim o que eu quero é a versão do Matt Reeves. Se ele achar que tem que ter 3 horas, ótimo. Se ele achar que tem que ter 2 horas, ótimo também. E beleza, aqui eu vou comentar a última notícia, que é essa notícia do William Dafoe. porque ele comentou numa entrevista pra uma revista chamada GC Magazine, que ele adoraria fazer um filme do Coringa ao lado do Joaquim Phoenix, apostando num conceito de Coringa impostor. E gente, essa entrevista aqui, ela me encheu de esperança, porque eu sonho em um dia, ver o William Dafoe como Coringa. Esse é o meu sonho. Tem vídeos no passado que eu já falei isso, tem um vídeo de lista de atores que eu gostaria que fosse o Coringa, ele sempre vai ser o meu favorito. Depois você vê aquele vídeo, né, que um fã editou pra colocar o William Dafoe com a maquiagem do Coringa, que foi extraordinário. E esse daqui vai ser sempre o meu sonho. William Dafoe como Coringa. A gente viu ele aí como Duende Verde no filme do Homem-Aranha. O cara ainda pode fazer vários filmes. Eu queria muito que ele fosse o Coringa. Eu queria muito que ele fosse o Coringa. Confesso que gostaria muito de ver Joaquim Phoenix Coringa, William Dafoe Coringa, ao mesmo tempo no cinema. Que espetáculo que seria esse filme. Contudo, entretanto, todavia, eu queria realmente o William Dafoe como Coringa num universo que tem Batman. Eu até tava pensando aqui numa possibilidade, bem maluca, na real, de colocar o William Dafoe como Coringa num filme do Batman do futuro. Situado dentro do DCU. Só que, sei lá, né, mais pro futuro. E daí a gente poderia ter o Batman Michael Keaton, né, mais velho, treinando um Terry McGuinness como Batman do futuro. E aparece esse cara como Coringa na cidade de Gotham. E daí você poderia ter um filme live action baseado num filme de animação do retorno do Coringa do Batman do futuro. Que, na minha opinião, é um excelente filme do Batman, das melhores animações do Batman. Principalmente por causa daquele flashback do Batman Animated Series. Então imagina se eles fazem esse filme e tem o flashback de um Coringa no passado com o Batman Michael Keaton. E daí eles colocam o Coringa Jack Nicholson dizendo que ele sobreviveu àquela queda. E pra justificar o Coringa com uma aparência diferente no futuro, eles vão pra aquela explicação do chip inibidor que eles colocaram no Tim Drake. E daí, naturalmente, não precisa ser o Tim Drake sendo o Coringa nessa versão. O importante é ser o William Dafoe dando umas guisadas com o Coringa e a maquiagem do Coringa. E rindo na cara do Batman. Isso seria demais. Demais. Isso seria um sonho. Mas, infelizmente, a gente sabe que é um sonho muito, muito, muito distante. Mas, dessa vez, a gente sabe que o William Dafoe quer ser o Coringa. Então, os fãs querem, o William Dafoe quer, sei lá, de repente, dar uma loucura na Warner e deixar ele fazer o Coringa. Com certeza, várias pessoas iriam reclamar que ó, mas tem muita coisa do Coringa, tem muita coisa do Batman, não sei o quê. Mas não tô nem aí. Eu iria gostar demais do William Dafoe como Coringa. É o meu casting dos sonhos. Seria legal. Seria realmente legal. E especialmente nesse cenário aí de Batman do futuro que eu acho que seria... seria perfeito. Mas, assim, gente, isso aqui é só a minha opinião, tá? Se vocês pensam diferente, se vocês acham que o William Dafoe não deveria ser o Coringa, por favor, comentem aqui embaixo. Mas eu acho que é isso daí. Essas são as novidades de hoje. E vocês sabem, né, gente? Muito obrigado e dá-lhe descer! E esse foi o vídeo com as novidades do filme The Batman e a questão do William Dafoe. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixem aquele joinha e inscrevam-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente! E até a próxima! Tchau, tchau!